Tentei ter algo sério, tentei ficar firmão Eu juro que até tentei me manter numa relação Só que não deu certo, meu mano tá ligado Sempre que me relaciono, acaba dando errado Já entendi o recado, que a vida passou O bagulho é ser solteiro, porra, e tacar o terror Você nunca matou, eu sou lésbica? Tá de sacanagem Agora eu vou meter o louco, só marchar na boneca Já que não me quer mais, eu vou ficar com a amiga dela Eu vou meter o louco, só marchar na boneca Já que não me quer mais, eu vou ficar com a amiga dela Tentei ter algo sério, tentei ficar firmão Eu juro que até tentei me manter numa relação Só que não deu certo, meu mano tá ligado Sempre que me relaciono, acaba dando errado Já entendi o recado, que a vida passou O bagulho é ser solteiro, porra, e tacar o terror Agora eu vou meter o louco, só marchar na boneca Já que não me quer mais, eu vou ficar com a amiga dela Eu vou meter o louco, só marchar na boneca Já que não me quer mais, eu vou ficar com a amiga dela Gente, você nunca notou que eu sou lésbica? Tá de sacanagem Agora eu vou meter o louco Agora eu vou meter o louco Agora eu vou meter o louco